Que a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. 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 A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. 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 A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. Sobre as nações As misericórdias se renovam Sobre todos os povos, tribolínguas E nações, Senhor A cada amanhã 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 Sobre cada vida Sobre a tua vida